Você que é criminalista já pensou em fazer cálculos como dosimetria da pena e progressão de regime em apenas uma ferramenta? Você que não conhece a Justify, sabia que você pode fazer cálculos como esse e outro e números? Além disso, você também pode fazer buscas por CPF. Sabia que com o CPF de alguém você pode localizar aonde essa pessoa mora? O número do WhatsApp dela, pode descobrir o e-mail dela, você pode descobrir se essa pessoa possui bens, móveis em seu nome, como por exemplo, carro, motos. Você também pode descobrir se essa pessoa possui alguma empresa em seu nome, você pode descobrir se essa pessoa é casada, se tem filhos, o nome de todo... Gente, é uma busca extremamente completa. Tudo isso somente com o CPF da pessoa ou com a placa da pessoa, por exemplo. Todas essas... Além disso, você sendo advogado, você pode fazer a sua agenda. Sim, você pode agendar os seus atendimentos, as suas audiências. Você pode controlar os seus prazes. São essas e outras inúmeras vantagens que você pode ter assinando a Justify. Gente, a Justify é uma ferramenta jurídica que vai auxiliar você no dia a dia da sua advocacia. Beatriz, quanto que custa tudo isso? Custa R$ 97,00 mensais. Mas pra você, quem é inscrito aqui no meu canal, você obviamente não vai pagar R$ 97,00 mensais. Você vai pagar apenas R$ 59,90 mensais utilizando o meu cupom de desconto, o cupom DESTRAVANDO. E você vai pagar R$ 59,90 mensais não somente nos primeiros meses, tá bom? Mas pelo período de tempo em que você estiver utilizando a Justify. Por exemplo, um ano. Você vai ficar todo mês durante um ano pagando R$ 59,90 mensais.